Eu sou, meus pais estão vivos ainda e esse cuidado veio dos meus pais, né? Meus pais são imigrantes, eles vieram de Portugal novos, mas vieram para tentar uma vida melhor, porque eles estavam numa situação bem complicada lá de pós-guerra, né? Segunda guerra, debaixo de uma ditadura, né? E assim, sempre tiveram muitas privações, né? Sempre tiveram muitas privações. Então, eles aprenderam, né? Eles falaram assim, poxa, eu tenho que pensar para aguardar para ter alguma coisa para amanhã, não é nem para o mês que vem, para amanhã. Então, eles ensinaram, tanto a mim, tanto o meu irmão, a gente aprendeu muito com eles, né? E é engraçado, né? Uma das coisas que eu sempre ouvi falar, e a gente sempre fala isso, né? Pô, eu quero que meus filhos tenham uma vida melhor que a minha, né? E da minha esposa. E os meus pais, eles conseguiram fazer isso, né? Obviamente. Mas os meus pais chegaram a um certo ponto que eles continuam se privando com algumas coisas, mas eles não se sentem privados, eles se sentem confortáveis daquele jeito, né? E eu sempre falo, e o meu irmão falo, pô, mas vocês estão, tem que aproveitar mais a vida, sabe aquelas coisas? E eles falam, não, eu estou feliz assim, desse jeito, não deixo o saco. Mas é interessante isso, né? Eles chegaram a um certo ponto que eles falaram assim, cara, eu estou tão feliz daqui, né? Tá bom, não preciso mais que isso aqui. Mas eles também me ajudaram bastante nisso aí também, né? E se pensar, né? Meus pais tiveram, além da vida difícil, os pais, os pais, meus avós, analfabetos. Eles não sabiam, eu acho que meu avô aprendeu a fazer, não, meu avô acho que fez até a quarta série, mas meus avós maternos, por exemplo, não eram analfabetos. Meu avô ainda, materno, aprendeu a fazer, como bom português, né? Tinha que aprender a fazer conta, né, cara? Mas eles eram analfabetos. Mas tinha uma base bem interessante, né? Bem interessante esse negócio. E a outra coisa também que eu acho que vem isso lá de Portugal, pela própria necessidade que eles passaram, ajuda, né? Então, por exemplo, quando você ia fazer pão lá em Portugal, que ainda fazem desse jeito para lembrar, porque isso é uma coisa importante para eles. Então, é assim, um trazia madeira, outro cedia o forno, outro cedia a farinha, outro cedia sal, que sal era uma coisa muito cara antes, né? Então, cada um ajudava. E muita gente ia lá, ajudava com força, né, braçal, maçar pão, pegar, pôr lenha, sabe aquelas coisas? Então, o negócio importante também que eles ensinam, falam, ó, não dá para você fazer as coisas sozinho. Alguém vai precisar da tua ajuda e você vai ter que ajudar alguém também. Sim. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e a gente tenta passar, né? Tem que tentar passar para os filhos essas coisas boas também. É que nem você falou, tem coisa que você tem que passar para frente, tem coisa que você tem que largar a mão, né? Que você falou, né? Não, tem umas coisas que você tem que largar a mão e tem que criar outros conceitos ou outros, é, outro modus operandi, digamos assim, porque mudou, né? O tempo, né? A vida muda, mas as coisas boas a gente tem que levar para frente, né? Passar para os filhos.